Olá galera, aqui é o Paulo Biotto, aqui para trazer mais um vídeo com vocês, e hoje eu sou simplesmente o primeiro de uma nova série que se vocês quiserem, porque senão não vai dar muito certo, e é Jetpack, tem que ser Jetpack, tem que ser Jetpack, tem que anotar os caras assim, ó. Opa, eu já fui conectado no Facebook? Acho que sim, meu, aí eu acho que eu tenho um monte de coisa lá, deixa eu me matar aqui só para negociar, espero isso daqui, tá tudo bom, tudo certo, eu já estou adiantando esse vídeo, acho que eu saia postar amanhã, ainda vai ter outro de óleo gás, o último vídeo está aí no canal, no link da descrição, e no canal também. Vamos aí, olha só o Facebook, carregando, carregando, galera, eu dou uma pausa aqui, que isso é meio chato. Bom galera, meio que é isso aí, é, acho que é isso, né, é, acho que é isso, é, é, né, que isso? Eita, campanha da minha casa Eba, que bosta Ferrou, porque agora vai vir gente pra cá E o negócio não vai ficar muito bem Não vai ter como eu gravar vídeo com gente pra cá Mas do mesmo jeito eu vou gravar Então já deixa o like aí Se você quiser Que a série continue Entendeu? Entendeu Ih, não, não, não Fala sério, mano Isso é sacanagem, nossa Eu esqueci dos foguetes Aqui, ó Aqui Meu Deus, galera Eu acho que vai ser bem divertido gravar essa série Mas só depende de vocês Tudo depende de vocês, galera Deixa eu pegar essas aqui A moto Super, 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 merda Foda, né? Tá pomba Super, super, mega, foda Demais Hum... Aqui eu vou Tentar gravar Todo jogo que eu gravar De... Isso daqui eu vou tentar De... O gás Todo jogo que eu... Toda vez que eu jogo o gás Eu gravo, galera Eu nunca joguei em offline Aqui... Opa Opa, que que é isso? Nunca conheço, nunca vi não Calma aí Não, meu... Ah, mano Sacanagem disso Aí já morre daquele jeito Aí já morre Porque... Porque... Nós temos que morrer Por que que eu tô percebendo Um mozete escolhido Tá ficando uma... Uma bosta Nossa, aquela roleta ali É sagrada Sempre ganho nela É difícil eu perder Eu vou tentar ficar parado Porque meu olho Tá muito, 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 muito Muito, muito, ó E a pessoa chegou E eu acho que meu pai Então vai começar a ditar É meu pai É meu pai É meu pai É o meu pai É o meu pai Agora vai começar Amor, eu tenho que piscar Aqui Meu, eu quero completar Todas as missões que tem Colete dois veículos Ah, já coletei um Comprimente dez Ah, beleza Colete, ah, tudo bem Aqui, comprimentei esses caras Comprimenta, comprimenta, comprimenta Eu só tô comprimentando esse Você já percebeu? E morreu Faleceu O Goku Ou Vegeta Sei lá Não sei Vou comprar ou não Tá vendo Tá vendo Sai, fechado aqui Tudo bem Meu pai só grita, né Meu pai só sabe Falar Aí eu tenho que falar Mais alto que ele Isso complica a situação Aí tem que cumprimentar, né Ai, meu Deus Cumprimentei já Calma, calma Calma, meu amigo Nossa, mano Olha a cumprimentada Épica Carma, que cumprimentada Foi o que Foi o que? O super, hiper, mega Sem palavras Grátis É claro que vai ser É, né Toda coisa grátis Tem que ser ver um vídeo, galera Já volto Pronto Já vi aquele vídeo Chato Pra caramba Não demorou muito Não, mas Tô nem aí, né Perder tempo É o que vocês não querem Vocês querem me ver jogando Não Boa Ah, meu Eu queria Ah, não Isso é tão Nossa Eu comprei O que é um veículo Mano Onde que isso é veículo? Mano Os caras Os caras Tá Tá Já foi melhor, hein Cara Os caras aqui Já foi melhor, hein Opa Meu Deus Eu tenho que passar Olha isso Calma E aqui Aqui, meu Que aquário da hora Aqui Vai Vai Não Nossa Nossa Que que foi isso Eu acordei ali Turbo Hiper Mega Sei lá O que Que eu não sei Falar isso Mas Tô nem aí É isso mesmo Eu vou chamar ele de tudo Ai, caramba De turbo E tal E tal E tal E tal Entendeu É Vai ser assim Que eu vou chamar ele Nossa Eu nem vi Eu peguei um negócio Eu nem vi Nossa Moleque Me tem Me tem Me tem Me tem Me tem Me tem Merece o like Merece o like Merece o like Merece 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 Aqui 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 Pega isso daqui Nossa Ultrapassou Nossa Acabou Com esse negócio Hum É meu primo Que a gente vai pescar Né Pronto Eu morri Bom galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Que é isso Valeu Falou E tchau Não Deixa eu só Finalizando Com a roleta Que vai Bom Deixa eu finalizar Aqui com a roleta Continuando Sem o último chato Ficar me ligando Tá ligado Então é isso Ah é né Tem que girar Ah que bosta Mano Antes era uma bomba Mas é isso Valeu Falou E Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E agora o vídeo vai ficar zoado Por causa que mostrar a minha imagem É mas Tô nem aí Foi mal ralo Pra fazer isso Então é isso Valeu Falou E Tchau Tchau